E a partir de junho a sede da Unasul estará no Equador. Aqui na metade do mundo, a 14 quilômetros de Quito, será construída a sede da União das Nações Sul-Americanas Unasul. Que a sede esteja em Quito é um desafio, não só uma honra, porque Quito tem que projetar esta atividade integradora em toda a América do Sul. No dia 11 de março de 2011 foi constituído um novo bloco regional e foi colocada a primeira pedra da sede, declarada símbolo da integração sul-americana desejada por décadas. Eu diria que é uma consequência da evolução dos processos de integração da América Latina. Desde os anos 60, 70, tentamos conseguir uma integração séria e efetiva no continente. A Unasul é um órgão jovem, mas que já demonstrou agilidade na solução de conflitos e desastres na região. Onde nos encontramos os latino-americanos e sul-americanos? Na OEA. E a sede é em Washington. E onde nossos temas e problemas próprios normalmente são tratados. Essa é a realidade. A Unasul trata nossos problemas e os trata com soberania. Esta é a sede da antiga Academia Diplomática no centro de Quito. Aqui vai funcionar de maneira provisória a Unasul desde o dia 1º de junho, data na qual se espera a chegada da secretária-geral Maria Emma Merria. Cristian Salas, Telesur, Quito, Equador. E aí Obrigado.